É o Smith Covernoso, DJ Mineiro, 22 Música Nova Era, mais escura Esse baile não é Califórnia, mas tá uma baguncinha E pra formar o esquadrão, vou convocar as novinhas Bota a mão no joelhinho e vai mexer no potracal Bota a mão no joelhinho e vai mexer no potracal Potracal, 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 potracal Bota a mão no joelhinho e vai mexer no potracal Potracal, 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 potracal Potracal, 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 potracal Transcrição e Legendas Pedro Negri